E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises dos jogos desse sábado dia 18 de maio de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos abrir aqui a tela de jogos para que vocês possam ver, a grade está bem pequena, são poucas opções de apostas, vou abrir aqui até maior, até porque o campeonato brasileiro ele foi adiado por uma causa muito importante que foi o acontecido lá no Rio Grande do Sul, as enchentes que está acontecendo a forte chuva e os alagamentos. Então, cara, na minha opinião já era para ter acontecido isso há bastante tempo, né? A CBF se segurou para poder adiar esses jogos, os jogos do Grêmio e do Internacional já haviam sido cancelados, adiados, né? Mas agora sim outros, até porque tem muito jogador que é do Rio Grande do Sul e joga em outros times, times do Rio Grande do Sul também participando da competição, competições internacionais, nacionais. Então, eu acho que já era para ter acontecido isso há bastante tempo, foi somente a rodada 7 e a rodada 8, vamos ver se daqui a duas rodadas como é que vai estar a situação, mas eu acho, não sei, né? Tomara que esteja tudo bem até lá, para que os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A possam retornar. Então, Série A não vamos ter, Série B vamos apostar. As duas melhores competições que eu acabo trabalhando são essas duas, então vamos de Série B, né? Série B, Amazonas e Paissandu. Nesse jogo aí, eu vejo uma tendência para gols. E a Série B é um campeonato under, porém, se você souber filtrar bem as oportunidades, você pode encontrar boas oportunidades no mercado de gols, ou seja, odds relativamente interessantes, né? Com valor para apostar no over, mas sabendo que a maioria deles são under. Esse jogo do Amazonas contra o Paissandu é um jogo over, no meu ponto de vista. Nós temos lá no site do Aposta Ganha uma linha no over 2, ou seja, se sair dois gols, a aposta é devolvida. Saindo três ou mais gols, a aposta é ganha. Saindo um ou nenhum gol, aí sim tomamos o red. Eu acho uma opção bem interessante para essa partida, no meu ponto de vista tem valor, e essa é a sugestão que eu deixo para vocês, beleza? Depois, às 18h30, Goiás e Botafogo de São Paulo. Nessa partida aí, o Goiás vem para essa partida como mandante e vem de uma sequência boa de jogos. O time não perde ali as sete jogos, sete partidas sem perder, beleza? Enquanto que o Botafogo de São Paulo soma seis partidas sem vencer. Então, analisando isso, analisando o fator caso, o Botafogo como visitante também é um time que, geralmente, cai muito o rendimento quando joga fora de casa. O Goiás manda muito bem como mandante. Então, vejam a vitória aqui do Goiás nessa partida. Nós temos o odds de 1,60. Já fica interessante para fazer uma aposta a favor do Goiás, que joga dentro de casa, é favorito. E essa é a dica que eu deixo para vocês, beleza? No jogo do esporte do Havaí, eu vou ficar de fora dessa partida, porque ele é um jogo que é difícil encontrar padrão. Por mais que o esporte seja favorito nas casas de apostas, eu já não sei se é tão favorito assim quanto as odds dizem. O mercado de gols também. O time do esporte, naturalmente, é um time over. Já o time do Havaí é um time mais under. Então, esses dois times se enfrentando, ficou difícil de enxergar um padrão no mercado de gols também. Então, eu vou ficar de fora dessa partida por esse motivo, beleza? Mas ficam aí as duas sugestões de apostas no jogo do Amazonas e no jogo do Goiás. Se você ainda não tem conta no site do Aposta Ganha, que é o site que eu utilizo para realizar minhas apostas, vou deixar na descrição. Lembrando que aposte sempre com responsabilidade e o site é permitido apenas para maiores de 18 anos, beleza? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo de palpites aqui do canal.